Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 204. Everything Passes Away, High Beginner Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 204. Tudo Passa, principiante de nível alto. In this episode, we are going to learn the different meanings of the verb passar em português. Neste episódio, vamos aprender os diferentes significados do verbo passar em português. Helena and Álvaro are talking about Helena's new job. Listen to their conversation. A Helena e o Álvaro estão conversando sobre o novo emprego da Helena. Ouça a conversa deles. Oi, Helena. Como é que está indo o seu trabalho novo? Bem, poderia estar melhor. Por quê? Qual é o problema? Um dos meus colegas está sendo hostil comigo. Eu acho que ele gostaria de ter o meu cargo. É sempre assim no trabalho. Tem sempre muita inveja. Estou aprendendo a lidar com esse problema. Sei que um dia vai passar. Tudo passa. E como é que andam as coisas com você? Tudo bem. A minha filha passou no vestibular e vai estudar na Unicamp. Ela está muito contente. Que legal. Deus me os parabéns para ela. A Unicamp é uma ótima faculdade. Agora ouça este diálogo em português e em inglês. Agora ouça este diálogo em português e em inglês. Oi, Helena. Oi, Helena. Como é que está indo o seu trabalho novo? Como está o seu novo trabalho? Bem, poderia estar melhor. Bem, poderia estar melhor. Por quê? Por quê? Qual é o problema? Qual é o problema? Um dos meus colegas está sendo hostil comigo. One of my co-workers is being hostile with me. Eu acho que ele gostaria de ter o meu cargo. I think he'd like to have my job. É sempre assim no trabalho. It's always like that at work. Tem sempre muita inveja. There is always a lot of envy. Estou aprendendo a lidar com esse problema. I'm learning how to deal with this problem. Sei que um dia vai passar. I know it will eventually pass away. Tudo passa. Everything does. E como é que andam as coisas com você? And how are things with you? Tudo bem. Everything is ok. A minha filha passou no vestibular. My daughter passed the university entrance examination. E vai estudar na Unicamp. And she's going to study at Unicamp. Ela está muito contente. She's very happy. Que legal! That's cool! Deus meus parabéns para ela. Give her my congratulations. A Unicamp é uma ótima faculdade. Unicamp is a great university. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. Oi, Helena. Como é que está indo o seu trabalho novo? Bem, poderia estar melhor. Por quê? Qual é o problema? Um dos meus colegas está sendo hostil comigo. Eu acho que ele gostaria de ter o meu cargo. É sempre assim no trabalho. É sempre assim no trabalho. Tem sempre muita inveja. Estou aprendendo a lidar com esse problema. Sei que um dia vai passar. Tudo passa. E como é que andam as coisas com você? Tudo bem. A minha filha passou no vestibular. E vai estudar na Unicamp. Ela está muito contente. Que legal! A Unicamp é uma ótima faculdade. Veja os diferentes significados do verbo passar no exercício de tradução a seguir. Eu não sei o que me passou pela cabeça. Eu não sei o que me passou pela cabeça. Não sei o que me passou pela cabeça. Nós passamos por Londres. Passamos por Londres. Ela passou duas horas no telefone. Ela passou duas horas no telefone. Ela passou duas horas no telefone. Ela já passou duas horas no telefone. Ela 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 passou duas horas no telefone. Já passa do meio-dia. Não posso passar sem isso. Não posso passar sem isso. Não passe dos limites. I don't like to iron clothes. Não gosto de passar roupa. I have to make a clean copy of my composition. Tenho que passar a minha redação a limpo. Ele passou a noite em claro. Este evento passou despercebido pela mídia. Passei muito mal depois de comer aquela carne. Ele passou por baixo da ponte. Quando passar fotoprotetor. Não se esqueça dos lábios. Depois dessa experiência. I started believing in angels. Passei a acreditar em anjos. He became my best friend. Ele passou a ser o meu melhor amigo. It has never occurred to me. Nunca me passou pela cabeça. That this could be an issue. Que isso podia ser um problema. This is a direct flight. Este voo é direto. It doesn't go via Miami. Não passa por Miami. They are not letting anyone through. Não estão deixando ninguém passar. Does this bus go past the museum? Este ônibus passa pelo museu? Can we stop off at the bank first? Podemos passar pelo banco primeiro? He went through a crisis. Ele passou por uma crise. The financial crisis is over. A crise financeira passou. A crise financeira passou. A year goes very quickly. Um ano passa muito rápido. I'm going to vacuum my bedroom. Vou passar o aspirador no meu quarto. We spent Christmas at home. Passamos o Natal em casa. Tell me what happened. Conte-me o que se passou. O meu avô não está passando bem. O meu avô não está passando bem. O seu províncio é uma doença. A doença está muito boa. O médico passou um remédio muito bom. Os seus sintomas não passam de uma reação alérgica. Ela passou seus exames com cores vozes. Ela passou nos exames com distinção. Substitution drills. Exercícios de substituição. Este ônibus passa pelo museu? Cinema. Este ônibus passa pelo cinema? Centro. Este ônibus passa pelo centro? Parque. Este ônibus passa pelo parque? Escola. Este ônibus passa pela escola? Não posso passar sem o meu celular. Violão. Não posso passar sem o meu violão. Carro. Não posso passar sem o meu carro. Bicicleta. Não posso passar sem a minha bicicleta. Livros. Não posso passar sem os meus livros. Já passa do meio-dia. Duas horas. Já passa das duas horas. Uma hora. Meia noite. Já passa da uma hora. Meia noite. Meia noite. Já passa das cinco. Eu sempre passo o Natal em casa. Nunca. Eu nunca passo o Natal em casa. No ano que vem. No ano que vem, eu vou passar o Natal em casa. No ano passado. No ano passado, eu passei o Natal em casa. Geralmente. Geralmente, eu passo o Natal em casa. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podclass is copyrighted 2009.